Bom dia, este pequeno vídeo de hoje tem a ver com aquilo que no subtítulo da obra Os Maias, na Crónica de Costumes, portanto naquele subtítulo Episódios da Vida Romântica, se editou como o episódio da imprensa. O que é isto, o episódio da imprensa, o que é que tem a ver com o quê? Tem a ver simplesmente com isto. Há um momento em que Carlos vê num jornal, a Corneta do Diabo, a sua relação com Maria Eduarda exposta de uma maneira vil, de uma maneira torpe. Há que saber então quem é o autor desse artigo, que foi escrito então no jornal, a Corneta do Diabo, e confronta-se Palma Cavalão, o responsável por esse jornal, para que ele revele quem é que mandou publicar aquele artigo. O Palma Cavalão, mediante pagamento, vem a dar um raspunho, um papel, onde se reconhece a letra de Damas de Salcedo. Eu vou mostrar, e isto é que fique bem claro, eu não quero de modo algum que estes vídeos substituam a leitura da obra, muito pelo contrário. Apenas dou ênfase a alguns momentos que, por certo, já foram lidos por vós, ou irão ser. Portanto, a questão é tão simples quanto isto. O artigo que vem, então, na Corneta do Diabo diz isto, ora, viva, sou maia, então já não se vai ao consultório, nem se vêm os doentes do bairro, se anota, dando por aí falando da sua relação com uma senhora que está na Revolução de São Francisco, e que nem é brasileira, nem é casada. Ou seja, Carlos fica furioso, diz aqui, Carlos ficou imóvel entre as acássias com o jornal na mão, no espanto furioso e mudo de um homem, que subitamente recebe na face uma grossa chapada do ovo. Como eu disse, vem-se a saber que, quem foi o autor daquele artigo, diz aqui, os dedos tremiam-lhe, por fim desleborou e estendeu três papéis sobre a mesa, Ega, que esperava como monóculo sofro, teve um braço de triunfo, reconhecer a letra do Damaso. Há que confrontar Damaso. Vão, então, a João da Ega e Cruz, a casa do Damaso, para tirar satisfações. E chegam e dizem que vão em nome de Carlos da Maia, e a primeira coisa que se diz aqui, o nosso amigo Carlos da Maia exige, pois, como injuriado, uma reparação pelas armas. Isto porquê? Porque Damaso diz que não se desdiz, não vai escrever nada, quem que diga que o que escreveu é mentira, portanto, não se desdiz, Carlos, então, segundo o Ega, pede uma reparação pelas armas. A Damaso fica em pânico, ora é essa, eu não sou homem que se bata pelas armas. Então, o Ega, com um jeito já de saída, diz, bom, se não se desdiz, se não se bate pelas armas, pelas armas, sujeita-se que, em qualquer momento, que o senhor Carlos da Maia passe por si, se saiba onde for, lhe escarre na face. A esta ameaça, Damaso, obviamente, fica por tudo. Dizem aqui, e isto eu não posso deixar de ler, Ega, por fim, já far, que lançou-me uma intimidação derradeira. Em resumo, Damaso, desdiz-se ou bate-se? Desdiz-er-me? Tartamudia o outro, impertigando-se, no penoso esforço de dignidade, a tremer tudo. E de quê? Ora é essa, é boa, eu sou lá o homem que me desdiga. Perfeitamente, então bate-se. Damaso, camaleou para trás, desvaiado. Qual bater-me? Eu sou lá o homem que me bata. Eu cá, é soco, que venha para cá, não tenho medo dele, arrombou-o. Mais adiante, então, diz, Ega. Bom, como o senhor Damaso, ao cedo, recusa retratar-se, e rejeitava também uma reparação pelas armas, Carlos da Maia preveniu-o de que em qualquer parte que o encontrasse, daí por diante, fosse numa rua, fosse um teatro, lhe escarraria na face. Escarrar-me? Berrou outro, lívido, recuando, como se o escarro já viesse no ar. E, de repente, espavorido, coberto de bagas de suor, precipitou-se sobre o Ega, agarrando-lhe as mãos numa agonia. Ó João, ó João, tu que és meu amigo, porquê és? Livra-me desta entaladela. E o João da Ega, fazendo-se muito amigo, apresenta, então, uma solução. E a solução é que o senhor Damaso escreva uma carta dizendo que tudo aquilo que escreveu foi sob o efeito do álcool. A Ega dita, Damaso escreve. E diz isto, Damaso voltava para o seu simpuloso papel de monograma e coroa, onde se lia, sou forte, reparei na ironia, eu faço o rascunho e depois você copia. Pois sim, germeou o outro, de novo aluído na poltrona, passando o lenço pelo pescoço e pela face. E o que é que, então, Damaso vai escrever? Vai escrever isto. E a gente diz-me, senhor, tendo de vossa excelência, por intermédio dos seus amigos, João Dega e Vitorino Cruz, manifestada a indignação que lhe causara o certo artigo da corneta do diabo, de que eu escrevi o rascunho e de que promovi a publicação, venho declarar francamente a vossa excelência que esse artigo, como agora reconheço, não contenha senão falsidades e incoerências. E a minha desculpa única está em que o compus e enviei à redação da corneta no momento de me achar no mais completo estado de embriaguez. Parou e nem soltou para o Damaso que deixara pender os braços, volar o seu último tapete varado. Foi ao cruz que se dirigiu, entalando o monóculo. Achas-te talvez forte? Pois eu redigi assim, por ser justamente a única maneira de salvar a dignidade do nosso Damaso. Não se pode dizer, e mais adiante ele vai dizer isto, não se pode dizer que ele injuriou por ser injuriador, apenas, ou caluniou por ser caluniador, diz-se que ele caluniou por estar bêbado, diz-se aqui então, e desenvolveu a sua ideia, mostrando quanto era generosa e hábil. Enquanto o Damaso, o pervalhado, o apanhava o charuto. Nem Carlos nem ele queriam que o Damaso, numa carta, que se podia tornar pública, e vai tornar-se pública, declarasse caluniara por ser caluniador. Era necessário, pois, dar à calumínia uma dessas causas fortuitas, ingovernáveis que tiram a responsabilidade às ações. E que melhor, tratando-se de um rapaz mundano e femeiro, do que estar bêbado. Não era vergonha para ninguém embebedar-se. E é isso mesmo que Damaso vai escrever. Mas vai escrever outra coisa ainda. Vai escrever que é algo hereditário. Diz aqui então, pois que, por um hábito hereditário, que reaparece frequentemente na minha família, me acho repetidas vezes em estado de embriaguez. De vossa Excelência, com toda a estima, e a carta termina. Essa carta vai ser levada ao jornal à tarde, para ser publicada. Para ser publicada. O jornal à tarde, o responsável é o Neves, que quando lhe vem dizer que tem uma carta ali, daquele teor, do tal Damaso, o Neves diz nem pensar. Então o Damaso, o nosso amigo, o nosso amigo Damaso, quando vem a perceber que não é o seu amigo Damaso, o Guedes, mas que é outro Damaso, o Damaso Salcedo. Ah, bom, esse. Ah, então, se é esse, não há problema nenhum. Publica-se já. Reparei, temos aqui esse enxerto. Diz o Neves. E que tu querias que eu publicasse isso, homem? O Damaso, o nosso amigo político. E que não fosse uma questão de partido, é de decência. Eu faço lá isso. Se fosse uma ata de duelo, uma coisa honrosa, explicações dignas, mas uma carta em que um homem se declara bêbado, tu estás a mangar. Venha-se descobrir então que não se trata do seu Damaso, mas o Damaso, o outro Damaso. É o meu Damaso, disse ele, o Damaso Salcedo, um gordo. O outro atirou os braços do ar. O meu é o Guedes. Homem, o Damaso Guedes, não há um outro. O que diabo? Quando se dizes da Amaso, é o Guedes. Esperou com um grande alívio. Irra, que me assustaste. Olha que agora, neste momento, com estas coisas no ministério, uma carta dessas escrita pelo Guedes, se é o Salcedo, bem, acabou-se. Espera lá, não é um gordelhufo, um janota, que tem uma propriedade em Sintra. Isso, um manganão que nos reentalou na eleição passada, fez gastar ao seu Dério mais de 300 mil reis, perfeitamente às ordens. O Pereirinha, olha aqui o Sorega, tem uma carta para sair à manhã, na primeira página, tipular. O Sr. Pereirinha lembrou o artigo do Sr. Vieira da Costa sobre a reforma das pautas. Vai depois, gritou o Neves, as questões de honra antes de tu. E então, a carta é publicada. E digo aqui em baixo, há aqui a denúncia de facto de uma imprensa que favorece os amigos e os correlacionários políticos. Tudo isto com muito humor, mas, no fundo, que denuncia uma situação que é de todo lamentável. Uma editora tem um documento em que diz isto. Os episódios da Corrente do Diabo e da redação do jornal à tarde são situações que denunciam um jornalismo corrupto, parcial, comprometido com apadrementos políticos. A mediocridade ressalta quando se constata que os artigos publicados versam, essencialmente, assuntos sensacionalistas e degradantes da sociedade portuguesa. Podemos pegar nisto e aplicar a alguns jornais e canais de televisão da atualidade. Não vou fazê-lo, deixo o vosso critério e deixo também a leitura na íntegra destes momentos da obra que são absolutamente divinais. Boas leituras, bom dia, bom trabalho. tchau, tchau. Tchau, tchau.